Eu estou muito contente, é o sentido de sentimento de missão cumprida. E acredito que a ideia é das pessoas poderem se identificar com a peça, esse sentimento de amor a Sorocaba. E eu estou bastante feliz, parece que as pessoas se manifestaram, e satisfeitas eu também. Esse vermelho representa a garra do sorocabano também? Isso, eu tirei também da própria bandeira, que tem essas cores, e a essência do amor também, da paixão. Oficialmente inaugurado o nosso Totem, demonstrando aí todo o amor por Sorocaba, dessa administração e de todas as pessoas envolvidas, a empresa Magno, o nosso artista.